Olá, mais uma ferramenta para a inovação. Criatividade, o livro de José Predebon, Abrindo o Lado Inovador da Mente. Predebon é um ícone. Ele é realmente uma pessoa muito especial. Ele foi o responsável pelo Laboratório de Criatividade, que em 1993 funcionou na SPM. E o seu curso de criatividade, o curso de férias, foi o curso campeão de inscritos por muitos e muitos anos. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele. Eu acredito que foi em 2014. Eu tive a oportunidade de fazer o curso com ele. Eu já era professor da SPM, já conhecia e usava esse livro dele, que a gente vai falar um pouco, que está na oitava edição. Esse livro é um livro bastante antigo, mas ele é sempre, sempre revisado. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição de 2013 e ela já traz aí vários conceitos bastante atuais que a gente vem trabalhando. E ela traz realmente o acúmulo de mais de 60 anos de atividade como criativo em agência de propaganda e como professor de criatividade na SPM. E até hoje, o Predebon continua na ativa. Ontem mesmo, eu estava lendo um artigo que ele escreveu no LinkedIn. Então, ele é um cara que eu acho que, assim, é uma referência para todo mundo. E tu imagina, 60 anos de sala de aula ensinando e ele, então, coloca todo esse curso, ele transcreve todo o curso de uma maneira muito bacana para esse livro. Essa história de professor de criatividade transcrever livro, né? Existe um outro livro que eu vou fazer aqui, um texto, que é esse aqui, o Ingenius, que é da Tina Selig. E ela é lá de Stanford. É uma super referência que a gente vai fazer. Você pode ver aqui no canal, tem mais um vídeo sobre ele. É também, como ele, uma professora que tem um curso muito procurado e que consegue, então, transcrever esse curso de uma maneira, em formato do livro, mas não um ipsis litery. Ou seja, adaptando para mídia livro o que o curso traz. E é realmente um livro muito legal. É um livro editado pela Pearson. Ele é um livro que traz a parte conceitual, a parte ferramental. E o que eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho é sobre a teoria das emoções. Porque dentre várias das questões aqui que o livro traz, que são muito legais, essa é a parte que ele construiu para responder uma questão que é muito, muito comum, que é como eu me torno, então, uma pessoa mais criativa, como eu consigo ser mais criativo. E ele traz aí a questão da teoria das aberturas. Eu vou mostrar para vocês aqui esse gráfico. Olha só. Vamos ver o que o foco vem aqui. Olha aqui o foco, certo? Esse gráfico, ele mostra o seguinte, principalmente, que as pessoas mais abertas são as pessoas mais criativas. O que significa ser mais aberto? Então, vamos lá, né? Ser mais aberto significa ter mais flexibilidade. Então, características de pessoas que não adotam posições definitivas, podendo rever suas convicções e valores sem maiores traumas, concordam que tudo é relativo, inclusive essa afirmação, pensando e agindo a partir disso. Articulação, uma atitude encontrada em pessoas com alto grau de conciliação e participação no ambiente, gostam de se manter informadas e vivenciam muito uma posição gregária, até com certos ângulos de idealismo e desprendimento. Três, comunicabilidade, qualidade dos extrovertidos, na acepção semântica dos dicionários, pessoas que conseguem estabelecer fáceis pontes de comunicação com o mundo, transmitem e recebem mais que a média dos indivíduos. Inquietude, uma característica das pessoas abertas, característica de muitas pessoas questionadoras e prospectivas, que duvidam de muitas coisas e sempre querem conferir se normas e consensos são realmente respeitáveis. Aventureiras no campo mental e material, em sua maioria, são também empreendedoras. E por último, a característica das pessoas abertas é a leveza. A característica de quem não leva o mundo a sério demais sem que isso se traduza em superficialidade. Pessoas que mantêm o bom humor com mais facilidade naturalmente, riem mais até de si próprias. Então, essas são as características das pessoas abertas. E a gente vai falar um pouquinho sobre como se tornar, então, como conseguir ser mais aberto. E ele chama essa abordagem, né, que ele chama da teoria das aberturas. E são três aberturas, principalmente. A primeira abertura é a capacidade da gente ter uma abertura do que ele chama da emoção. A flexibilização de nossa escala de valores. Trata-se de uma tentativa de ganharmos um domínio maior sobre alguns dos nossos condicionamentos, nascidos do respeito exagerado àquela escala. Então, ele está falando aqui da gente se permitir, às vezes, considerar. Considerar, né, veja que alguns negócios como o Uber, se você fosse pensar 20, 30 anos atrás e alguém dissesse assim, olha, qualquer pessoa que tiver com o seu carro vai poder ser um motorista e através de um aplicativo as pessoas vão buscar, talvez a pessoa não se permitisse nem considerar essa possibilidade porque não se considerava entrar no carro, por exemplo, de um estranho. E hoje isso mudou, está todo mundo utilizando não só esse aplicativo como o 99 e outros como o Lyft fora do Brasil. Então, estar aberto ou sobre abertura da emoção tem a ver com isso, com assumirmos a convicção de que a nossa verdade é apenas uma verdade entre muitas. e trabalhando isso no sentido de estar sempre se permitindo admitir que algo que você não concorda ou que você não acredita possa ser verdade. A segunda abertura que o Predebon propõe é a abertura dos sentidos, que tem a ver com você ampliar o seu repertório, ou seja, ter mais experiências, experimentar coisas novas e conseguir ter aí algo que ele chama aqui, como manter a antena funcionando, ou seja, a manutenção da nossa curiosidade, o uso da nossa curiosidade infantil, inata, que é o primeiro ponto. O segundo é a curiosidade volitiva, ou seja, aquela do turista, aquela curiosidade que é induzida, e a manutenção de um programa permanente de atualização. Então, isso identifica também aprender novas línguas, ter outros hobbies, viajar, experimentar novos sabores, tudo isso tem a ver com essa nossa abertura das emoções, que é estimular os nossos, desculpe, a abertura dos sentidos, que é conseguir trabalhar essa visão de ter mais experiências. E a terceira abertura, que é a abertura da mente, ou seja, você entender como o cérebro funciona e conseguir hackear o cérebro para que ele funcione da forma mais inovadora possível. Você sabe, esse assunto é um assunto que eu gosto bastante, tem bastante aqui no canal. E aqui entram as questões que dizem respeito a gatilhos mentais, diz respeito a ferramentas mesmo, como a gente tem aqui na nossa playlist, Scamper, a gente tem Brainstorming, a gente tem o Canvas, tem SWOT, tem todos os livros que tem lá no Ferramentas Visuais para Estrategistas, e muitos outros, tem a ver com você utilizar, então, as ferramentas para conseguir entender que, de certa maneira, existe como direcionar o cérebro para que ele seja mais criativo. E você pode estar fazendo a abertura da mente para chegar nesse ponto. Então, eu escolhi aqui três capítulos que ele aborda, mas são a teoria das aberturas, para destacar esse livro que realmente vale muito a pena, e está aqui embaixo o LinkedIn do Predebon, ele tem outros livros também editados, e é um cara que a gente precisa valorizar, sabe? Porque ele foi um precursor de muita, muita coisa, não só na SPM, e ele conta uma história só para terminar esse nosso vídeo, que é muito bacana, que ele, lá no prédio onde eu trabalho hoje na SPM, na Joaquim Távora, recém tinha sido construído, e ele tinha uma turma para trabalhar lá, e estava num curso de férias, era verão, calor, e a sala que ele estava, ele era uma sala que batia sol, e essa sala estava horrível de ter aula lá, sabe? Estava muito quente, ainda não tinha ar-condicionado. E ele foi lá na secretaria dizendo, olha só, tem várias outras salas no andar, e a gente queria trocar de sala, sabe? Para ir para uma sala que pelo menos não estivesse batendo sol. E o pessoal da secretaria disse, olha, professor, não dá nesse momento, porque a gente já informou os alunos, eu entendo que essa questão da secretaria, às vezes, é muito difícil de mudar, porque envolve vários sistemas, mas ele subiu na aula e teve uma ideia que foi o seguinte, ah, eu não posso trocar da sala, né? Mas ele pode mudar a plaquinha onde a sala está. Então ele pegou a plaquinha do número da sala que estava batendo sol, e colocou na plaquinha de uma sala que estava batendo sombra. E temporariamente. Então, naquele momento, quem procurasse por aquela sala, iria encontrar a sala que estava batendo sombra. E esse é um exemplo, acho que é muito bacana, de criatividade, de resolução de problemas que a gente pode estar desenvolvendo quando a gente exercita, e quando a gente aprende mais, e quando a gente está aberto tanto para as emoções, quanto para os sentidos, quanto para a mente. Obrigado aí, Predebon, por essa super obra, e por todo o seu trabalho, e o seu legado para o estudo e o ensino da criatividade. Inovem, busquem fazer conexões com coisas novas, quer dizer, quanto mais você conseguir misturar as coisas, você vai estar tendo a possibilidade de fazer algo novo. E aí 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 E aí